Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. Hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do aniversário da Júlia. Júlia vai fazer 10 anos, o tempo escolhido foi Barbie. Expliquei tudo pra vocês como é que vai ser essa mini comemoração no outro vídeo, né? Vai ser bem mini mesmo, só pra não passar em branco. Mas é claro que eu quero dividir tudo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu vou reutilizar, né? O que eu já tenho em casa e também algumas comprinhas pra poder fazer a lembrança aí das amiguinhas delas. Então, bora lá. Então, isso aqui foi o que eu separei, que eu já tinha aqui em casa, pra poder tá montando essa lembrancinha das meninas, né? E como eu falei, eu quero montar um kitzinho, beleza. Vão ser quatro meninas, já incluindo a Júlia. Então, tudo que eu acho que dá pra me colocar aqui na caixa, eu separei, né? E vamos ver. Eu tinha essas caixinhas de MDF aqui, já em casa. Então, eu tinha quatro unidades, comprei faz tempo. Na época eu paguei 4,20, tava o precinho aqui, o que eu arranquei. E o tamanho dela na tampa é 11 por 11, tá? Achei um tamanzinho bacana, pra fazer um kitzinho bem bacana. E já tinha quatro unidades, ó, né? Então, ó, esse aqui. E aí, pra decorar, o que eu peguei? Tem EVA, com glitter, rosa. Peguei essas florzinhas rosa, strass. Tem esse aqui também, que eu comprei faz tempo, ó. Tem aqui, tem esse. E aqui é só fita, ó. Eu coloco assim, separadinho por cor, né? Aí aqui só tem rosa, ó. Passa manaria, tem umas fitas, tem um monte aqui. Eu vou ver o que vai ficar bacana aqui. E aqui tem branco e dourado, que eu também separei, né? Se precisar. E esse tule aqui, eu tô querendo colocar aqui no fundo da caixa. Pra fazer um fundozinho, né? Então, eu já tinha aqui em casa também, ele nesse tom de pink. Eu acho que vai ficar bacana. Então, isso aqui é o que eu já tinha tudo em casa, pra poder montar, é... A decorar a caixinha, pra fazer a lembrancinha dele. E aqui tá o que eu comprei, gente. Eu comprei esse brilho labial aqui, ó. Esse aqui é de tutti-frutti. Eu paguei R$4,50 em cada um, né? Ó, tá tudo lacradinho. Peguei essa sombra, nesse tonzinho de rosa bem clarinho, ó. Achei bem fofinha ela, que é só uma. E esse verdinho vai até fazer um contraste bacana, né? Na caixinha. Essa aqui eu paguei R$5,00 em casa. Essa aqui foi nessas lojinhas de maquiagem, sabe? Que tem de chinesinho, que tem um monte de coisa. Foi lá. Lá também eu comprei essa eixuxinha aqui, que eu achei muito charmosinha, ó. Nesse tom de rosa com verde, ó. Ai, eu achei muito fofo. Essa aqui foi R$1,50. Comprei R$4,00 também. E comprei esse kitzinho aqui, ó. Que já veio quatro esponjinhas no formato de florzinha. E esse daqui pra passar a sombra. Vou colocar num saquinho separado, ó. Colocar uma em cada. Foi R$9,00. Então, isso aqui é o que eu vou colocar no kitzinho delas. Eu tô querendo que a Júlia faça uma pulseirinha. Que Júlia tá naquela época de fazer pulseiras, sabe? Eu quero que ela faça uma pulseirinha pra me colocar junto nesse kitzinho pras meninas, tá? Isso é o que eu tinha em casa já, né? A gente festeira sempre tem aqueles guardadinhos de festa, né? E também as comprinhas que eu fiz pra poder tá montando essa lembrancinha. Depois eu vou trazer o vídeo mostrando aí como ficou essa lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Taís Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!